E aí seus fofos, acreditem se quiser. Esse é meu irmão. Ele tem um problema, que a gente aqui no Brasil, a gente costuma falar, o gato comeu a língua. O que acontece, gente? Esse é meu irmão, se apresenta para a galera. Oi, sou o Kevin. Quantos anos? 20 anos. Mora onde? Alemanha. E por que você fala o português assim? Porque... Como assim? Porque você mora na Alemanha. Gente, é o seguinte, ele é meu irmão, por parte de mãe. Pois bem, meu irmão está aqui, de férias, está me visitando. Eu resolvi apresentar ele para vocês, porque muita gente me pergunta. Bruno, você fala alemão de verdade? Ele fala. Pois bem, pois é, eu morei lá quando era criança. Meu irmão nasceu lá, eu nasci no Brasil. Eu fui para lá com 7, 8 anos de idade. E o que que acontece? Se a gente separou porque eu vim morar no Brasil, ele continuou lá, mas a gente sempre continua falando muito. Só que quem mora na Alemanha tem um estilo um pouco diferente de vida. É mais pacato, é mais da paz, não tem as giras, não tem a sagacidade aqui do Brasil. O Alex está ali assim... Não tem. E olha só, meninas, é solteiro, hein? Ó, ó, ó... Ele fica todo sem graça, gente. A primeira coisa é a seguinte... Kevin, se alguém for na Alemanha, ela precisa falar alemão para se virar? A maioria dos alemães também fala inglês, então, se você fala bom inglês, você consegue se virar. Consegue se virar. E se você não fala inglês, temos aqui, ó, uma oportunidade única porque esse vídeo é patrocinado pelo Cambly. É um curso de idiomas que funciona no mundo inteiro. Gente, olha só, basicamente, você vai criar o cadastro no Cambly e você vai estudar da forma que você quiser. Sabe quanto tempo que eu demorei para aprender inglês? Dois, três anos? Oito anos que eu fiz aqueles cursinhos que tinha aqui antigamente, você sai falando fluente em inglês em um máximo 12 anos. E aí eu fiz oito anos de curso de inglês e não saísse falando fluente, eu só aprendi a falar fluente depois com a skill da vida falando com pessoas que são lá de fora, de fato, quando eu fui viajar e tudo mais. E no Cambly você pode conversar com professores de países com língua inglesa nativa, você literalmente pode chegar e conversar com um americano que fala inglês fluente, fala Hey George, do you have potato? E ele vai falar, retardado. Mentira, ele vai te ensinar e o mais legal é que se você não quiser começar falando inglês, você pode simplesmente escolher um professor brasileiro para te ensinar os primeiros passos, caso você não saiba nada. Para quem baixar o aplicativo agora, ou então você também pode te ensinar pelo seu computador, tá? Se o seu celular não for muito bom, você pode fazer as aulas pelo computador. Tem gente que prefere estudar pelo computador. Coloca esse código aqui que está na tela que você vai ter 10 minutos de graça para poder conversar com o professor. Então, em 10 minutos, dá para acontecer muita coisa. Então, baixa agora o Cambly e comece a falar inglês, porque aí você pode ir para a Alemanha e falar inglês lá, porque a maioria dos alemão fala inglês. O link do Cambly está na descrição. Baixa agora. Mas, voltando para o vídeo, nós estamos agora aqui no Brasil e a intenção do Kevin é aprender as gírias brasileiras. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar uma gíria para você e você vai ter que tentar adivinhar o que significa ela. Ok. Tá ligado. Explicar em português? Tenta explicar em português o que significa. Está aí? Está aí? Estudar? Não. Ele perguntou. Você está com tempo? Está aí? Está disponível? Não. Tá ligado? Se você me escuta, tá ligado? Pode ser. Tá ligado? Pode ser. Mas eu acho que o formato é diferente. Tipo, caraca, mané, tá ligado naquela festa que vai rolar lá na gaiola sábado que vem? Ô, ô. Entendeu como é que funciona? Já deu para começar a brincadeira? Próxima sugestão, Alex. Tá de caô. Tá cansado? Não. Tá de caô? É se você chega para mim e fala. Aí, Bruno, ontem eu fui numa festa, saí com uma gatinha linda. Ela chegou para mim e falou que era modelo da Victoria Secrets. Eu vou chegar para você e falar. Ah, tá de caô. É tipo, tu tá metendo papo. Mina, o que é Mina? Não tinha ideia. Menina. Aqui, você tem que começar o baixo. Ô, Mina. Entendeu? Entendeu? É uma abreviação. Aqui, ó. Achei um site aqui com 27 dias atuais para parecer moderno. Essa aqui é muito boa. Berro. Berro? Berro. Berro. É em qual contexto? Contexto. É porque não tem contexto. Eu vou te falar o que significa a palavra. Alex, você esqueceu de carregar a câmera. Eu tô berrando. É a mesma coisa que eu tô gritando. Entendeu? Berro é a expressão. Não entendeu? Tá, então eu vou ler uma frase de exemplo aqui para você e você me diz se você consegue interpretar. Ah, 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 ah. O Crash passou na faculdade e vai morar no Rio de Janeiro. Berro. Tipo, não acredito. Tô chocado. Tô chocado é outra, gente. Tá bom. A próxima não vai ter colete de chá, não. Tu vai ter que chutar. Boy. Boy? Menino. É. Em que contexto? Menino bonito. É, é, é. Chuta bem. Chuta bem. Aí, tô pegando aquele boyzinho ali, ó. Pitelzinho. Outra boa. Outra boa. Pitelzinho. Aí, já tá... É bom que aqui, aqui a gente chuta uma, ele já aprende cinco. Entendeu? Porque aqui, ó, habilidade. Faculdade de Bruno Corrêa, tipo Cambly. Rapidinho você aprende. Irado. Irado é uma coisa que a gente falava na época de 1972. Irado significa maneiro. Legal, entendeu? Irado. Que irada. Fazendo umas coisas mais novas aqui, ó. Tipo... Bugado. Que não é um game? Tipo um game. O que que acontece com o game? É... É uma boa expressão. Quando você fala assim... Pô, meu cérebro tá bugado. Quer dizer que tem algum erro, alguma coisa errada aqui. Meu celular tá bugado. Meu game tá bugado. Minha casa tá bugada. Minha vida tá bugada. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Ok. O Kevin é a pessoa mais carismática do mundo. Eu vou imitar o Kevin. Ok. Bruno, vamos comer? Ok. Nota 10. Menor. 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 Menor seria pequeno ou... Pequeno, mas em que contexto? De anos. Mas, é... Contexto de anos de idade, não. É quando você chega assim... É bom que uma gíria... Não sei se você reparou isso. Uma gíria carioca principalmente... Brasileira, mas carioca principalmente... Sempre vem acompanhada de outra. Por exemplo... Qual foi, menor? Tá me tirando? É sempre assim. Quando você se refere a uma pessoa geralmente mais nova do que você... Ou mais baixa do que você, de estatura... Você chega... Qual foi, menor? Qual foi? E aí, menor? Qual que é que tu manda? Qual é, menor? Entendeu? Entendi. Show. Já tá especialista já nos direitos portugueses. Mitou. Mitou? Mitou. Não olha, não. Mitou, ele ferrou. Se ferrou? Se ferrou. Errou! Mitou. Expressão usada para qualquer acerto ou frase considerada positiva pelo coletivo. O quê? Ó, vou te dar um exemplo. Muito bom que tu esteja aqui, cara. Como foi na prova? Mitou. Mitei. Aí, assim, tu responde, ó. Mitei. Pai é pai. Ótio. Mitei, entendeu? Mitei. Fui bem pra caramba. Aquele cara ali mitou no CrossFit, mano. Aquele cara ali mitou no Nier Automata. Mitou no League of Legends, entendeu? Entendi. Ah, já tá pegando já. Aí já puxa pra outra. Ele é a Top. Top. Top bom. Top é bom. Top é bom. Mas Top é acima do bom. É Top. Topíssimo. Topérrimo. Aí a gente vai criando desenvolturas pra gíria. Top. Topzera. Topérrimo. Topíssimo. Top. Topster. Porque brasileiro não tem limite. É verdade. Aonde você puder mitar, você mita. Novinha. Tá escrito aqui. Muito nova? Muito nova. Literalmente seria. Mas, por exemplo, geralmente é quando você se refere a uma menina mais nova que foi pra algum lugar. Pô, como é que tava o baile ontem? Pô, cheio de novinha menor. Tava Top. Entendeu? Mais ou menos isso. Mas lembre-se sempre. Novinha, acima de 18 anos. Menos que isso, é creminho. Então, não, 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 não. Cadeinha, tá? Zap zap. Zap. Que que é zap zap? Aí. Passa um zap. Mensagem de whatsapp? Éooooo. Tá pegando, hein? Que que é isso, hein? Boa. Chipar. Chipar. Como chupe. Chipar é quando você chipa um casal. Ou geralmente, pô, aí eu chipo o Alex com o Pedro. Ah, que que é isso? Chip. É, exatamente. Sabe de onde que vem isso? Chapar. Não. Isso vem da expressão relationship. Ah, hum. Que se você fizesse Cambly, você saberia qual é. Como é que a gente disser aqui? Aqui é tudo natural. Baixa o Cambly agora. Dez minutos de grátis aí pra você aprender a falar chipar. E pra finalizar... Você tá indo, senhor? Mansplaining. Deixa o teu like e se inscreve no canal. Todo dia, se você amanhã tem vídeo novo. Assiste esse vídeo daqui que o Kevin não tá entendendo nada. Se quiserem ver ele mais vezes aqui no canal, ele ainda vai ficar um mês e pouco aqui. Então, agora é a hora. Enche de like e se você estiver solteiro, manda uma mensagem pra ele. Seja sexy pra câmera. Não. Tchau. Tchau. Ô Bruno, ninguém quer ver o Splendor.